Lívia? Você pode entrar no Skype, por favor? Quero falar uma coisa séria contigo O que? É sério Entra no Skype Oi Lívia Eu acho que você é a primeira pessoa a votar isso Uhum Eu... Eu acho que... Eu não quero mais falar no YouTube não Tipo... Já fiz muitos vídeos, tá ligado? Quase 4 mil vídeos Tem uma hora que cansa E... Eu tô contando isso primeiro porque Eu não contei amanhã ainda no Itaísa Mas eu quero... Eu quero parar com o Nao Acho que vou dar um tempo E vou focar na faculdade Estudar as coisas E vou dar uma parada ali, viu? Meu bem Você tem certeza Tô pensando isso há muito tempo já, Liv Desde o ano passado Tipo, tava cansado já disso E... É... Eu sei que você tá cansado Mas eu sei que é muito importante pra você também Aí daí... Eu paro no canal Eu não vou ter como mais ir pra Maceió Não Não, mas a gente dá um jeito Eu pego o ônibus A gente dá um jeito É que eu não tô mais afim, sabe? Não É... Desculpa Não Não Livinha Hum Eu acho melhor ele dar uma... Eu acho melhor ele dar uma... Se afastar um pouco Dar um tempo Dar um tempo Dar um tempo Pense em 29 e tal Que dia é hoje? Eu tô vendo o quê? 31 de março Eu tô vendo o quê? Tô falando sério, Livinha Não é porque hoje não, entendeu? Porque... Há muito tempo que eu tô... Há muito tempo que eu tô... Há... Você não vai acreditar não, né? Não Então deixa eu te falar Eu te odeio Por que você não acreditou? Eu tenho que... Por que, Livinha? Eu nasci ontem, não. Aí, faz tempo, né? Tá nem, Livinha. Sem que você ia cair. E quando você acorda, você acorda muito zonza e não entende nada com nada, aí eu pensei nisso. Meu bem, mas eu lembro que você me ligou de oito e meia da manhã. Eu liguei pra quem, oito e meia da manhã? Você falou, entrei no Skype. Aí eu fiquei, oito e meia da manhã, mano. Pra que eu entrar no Skype, oito e meia da manhã? E aí, a internet tava pegando. Eu fiz... E você tava assistindo muito, aí eu vi... E aí eu caí no sono e acordei de novo. Ah não, Livinha, eu pensei que ia dar certo. Meu bem. Ah não, Livinha.